oi pessoal tudo bem com vocês comigo tá tudo tranquilo e primeiro né agradecer a todo mundo se inscreveu no canal aí no canal chegou a 5 mil inscritos e queria falar para vocês o seguinte vou começar aqui né uma série de vídeos sobre jogos né então todo mundo aí falando sobre esse jogo pokémon gol né então o jogo que muita gente gosta né relembra aquele desenho de um tempo atrás e muitas pessoas me perguntam se existe sempre uma estratégia boa para você ganhar um jogo se um jogo sempre tem uma estratégia vencedora se tem uma coisa que maximiza se alguma alguma estratégia maximiza a possibilidade de vitória e geralmente sim pessoal geralmente jogos que não depende fortemente somente da probabilidade com a mega sena por exemplo você não tem como maximizar muito a sua chance de ganhar tem como melhorar também mas eu quero trazer para vocês aqui são outros tipos de jogos certo então vamos sair um pouco do pokémon gol prometo que eu posso pensar um pouco no jogo para vocês certo mas é um jogo que aparentemente tem que capturar umas criaturas etc então a priori nessa primeira fase do jogo parece que essa a ideia é essa mesmo é capturar conseguir pontos e etc né então parece que vai ter uma segunda fase do jogo onde vai ter mais batalhas e coisas do tipo então ok então vou começar aqui com jogos fazer alguns vídeos acho que três ou quatro vídeos sobre jogos falando sobre alguns alguns tipos de estratégia então a primeira que a gente vai ver aqui é a estratégia de simetria pessoal certo então é uma estratégia muito bacana e eu quero explicar para vocês no seguinte jogo o jogo é dois jogadores se que revezam colocando moedas de um centavo em uma mesa redonda então tem uma mesa redonda certo vou fazer o desenho aqui tentar desenhar uma mesa redonda tem uma mesa redonda certo e você quer colocar moedas pequenininhas de um centavo nessa mesa sem empilhar uma moeda em cima da outra não pode botar nenhuma parte de uma moeda em cima da outra jogador que não puder colocar uma moeda perde então os dois jogadores jogador um jogador dois se revezam colocando moedas de um centavo em cima da mesa e quem não conseguir colocar mais moeda perde o jogo a pergunta é quem tem a estratégia vencedora será que existe uma maneira de sempre jogador dois ganhar então quero que vocês pensem nesse problema certo pause o vídeo pense um pouco nesse problema agora certo só o ok então vamos aqui da solução certo então a mesa né a idéia é usar simetria né então eu tenho um vídeo aqui pessoal sobre simetria que vocês podem olhar certo eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo vídeo vocês podem olhar também esse vídeo de simetria e eu quero falar para vocês o seguinte que nesse problema eu vou colocar o círculo para as moedas do jogador 1 jogador número 1 e o x para as moedas do jogador 2 certo só são moedas iguais certo mas só para dizer onde o jogador 1 está jogando e onde o jogador 2 está jogando então nesse problema pessoal a simetria nos diz que o jogador 1 sempre ganha jogador 1 jogador 1 jogador jogador que joga a primeira vez certo então jogador que joga a primeira vez ele sempre ganha se ele fizer a estratégia seguinte que eu vou fazer aqui agora então olha só o círculo tem um centro supõe que esse é o centro do círculo então jogador 1 joga a moeda no centro do círculo ok isso obriga ao jogador 2 não pode jogar a moeda aqui em cima nem com intercessão ele joga a moeda dele em qualquer outro lugar do círculo tirando o centro vamos supor que ele joga aqui certo? e agora qual a estratégia vencedora? você pega a reta que passa pela moeda que ele jogou e pelo centro prolonga essa reta olha essa distância aqui distância D e calcula essa mesma distância no outro lado D e joga o jogador 1 joga a moeda exatamente nesse ponto o que a gente diz em matemática que é o ponto diametralmente oposto ou seja eles estão simetricamente no diâmetro num diâmetro aqui num desse segmento de reta que corta o círculo exatamente passando pelo centro então você joga exatamente com a mesma distância certo? pronto então jogador 1 começou jogador 2 jogou aqui jogador 3 joga aqui jogador 1 desculpa jogador 2 jogador 1 joga aqui jogador 2 joga por exemplo aqui o que você faz? pega a retinha que passa por aqui de novo joga no ponto se essa distância aqui é H pega essa distância em H e joga no ponto diametralmente oposto então essa regrinha aqui pessoal diz o seguinte toda vida que o jogador 2 jogar toda vida que o jogador 2 jogar vai existir o lugar onde o jogador 1 vai poder jogar porque se ele joga nesse ponto aqui eu jogo no simétrico diametralmente aqui certo? então fazendo isso toda vida que o jogador 2 joga o jogador 1 sempre garante que joga dessa forma a única possibilidade de não jogar de não ter lugar para colocar moeda é para o jogador 2 por quê? porque se o jogador 2 jogar o jogador 1 joga então a única chance seria o jogador 2 não jogar então o que acontece? o jogador 1 sempre ganha esse jogo se ele jogar usando essa regrinha aqui certo pessoal? então eu vou deixar agora aqui para vocês um jogo para vocês pensarem e o jogo é o seguinte, eu vou deixar para vocês certo? em um outro vídeo eu posso fazer então temos dois montes de pedra um deles tem 30 pedras e o outro tem 20 os jogadores, os dois jogadores se revezam removendo quantas pedras quiserem então você pode tirar quantas pedras você quiser mas somente de um dos montes então eu tenho aqui um monte certo? com 30 pedras e eu tenho aqui um monte com 20 pedras então eu tenho dois jogadores, jogador 1 e jogador 2 então eles podem tirar quantas pedras quiserem mas somente de um dos montes de um dos montes por vez vence o jogador que remover a última pedra então é claro que se o jogador 1 tirar as 30 pedras desse monte à esquerda o jogador 2 tirar as 20 da direita e ganha o jogo então a pergunta é quem tem a estratégia vencedora? quem sempre vence independentemente da jogada do outro se fizer uma jogada certa então eu vou deixar esse problema aqui para vocês certo? e muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo certo pessoal? mais pessoas assistindo, mais eu faço vídeo para vocês certo? então o termômetro, se vocês estão gostando o like é a visualização certo? então deixe o seu like maroto aí também no vídeo certo? mostra que você gostou mostra que eu devo continuar fazendo vídeo sobre esse assunto certo? então compartilhe no Facebook também certo? curta a página do canal no Facebook também para receber notificações sobre vídeos sobre algumas imagens que eu coloco lá e vou deixar aqui a musicazinha bacana de Pokémon para vocês se divertirem então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo valeu eu já deixei o aplicativo do Pokémon Go agora eu estou lançado eu estou na minha jogo minha Pokébola e cabe duro as nove eu já peguei uma baixinha que parece um Bulbasauro peguei uma ruivinha que parece com Charmangue uma maguinha parece com Zubatina ou Cigane melhor foi a gordinha que parece o Digitop mas no fim da balada eu vou falar pra tu peguei uma galeguinha que parece um Pikachu vai Pikachu eu já peguei um Pikachu